Enche-me, Espírito de Deus Enche-me com paz e amor E com o teu poder Tu és meu consolador Toma minha direção Enche-me, Espírito de Deus Faça do meu coração morada E que a unção tome o meu ser Que eu não venha agir por mim Ou tu venhas atuar Em línguas estranhas vou falar Me fortalece, Espírito de Deus E me reveste, Espírito de Deus Tua unção cai sobre mim Faz-me transbordar de amor Enche-me, Espírito de Deus Me fortalece, Espírito de Deus E me reveste, Espírito de Deus Tua unção cai sobre mim Faz-me transbordar de amor Enche-me, Espírito de Deus Faça do meu coração morada E que a unção tome o meu ser Que eu não venha agir por mim Ou tu venhas atuar Em línguas estranhas vou falar Me fortalece, Espírito de Deus E me reveste, Espírito de Deus Tua unção cai sobre mim Faz-me transbordar de amor Enche-me, Espírito de Deus Me fortalece, Espírito de Deus E me reveste, Espírito de Deus Tua unção cai sobre mim Faz-me transbordar de amor Enche-me, Espírito de Deus Enche-me, Espírito de Deus Enche-me, Espírito de Deus Amém Conquisto no barco Navego eu sem medo de naufragar Me sinto seguro Sabendo que ao meu lado tu estás Venho temporal tu afastas Venho vendaval tu dominas E me ensina como navegar Venho temporal tu afastas Venho vendaval tu dominas E me ensina como navegar De dentro do meu coração Toda minha aflição, toda minha alegria Com sentimentos e grandes momentos E agradecimento sem melancolia É para te agradar Eu entrego minha vida Senhor Jesus Me guia Senhor Jesus Me guia E o meu viver E o meu viver Era tristonho O meu penar era demais Mas conhecia Cristo E hoje eu Só tenho paz Felicidades Felicidades Brotou em minha vida Felicidades Brotou em minha vida Renascendo todo dia o amor a paz O amor a paz O amor a paz E alegria O amor a paz E alegria E alegria O meu viver O meu viver O meu viver Era tristonho O meu penar Era demais O meu viver Só tenho paz O amor a paz Com amor, a paz e alegria E alegria Muita, mas muita alegria E alegria Com Cristo no barco E alegria Aleluia E foi bom te encontrar Precisava tanto desse amor Eu me sentia tão sozinho Pensei em nem ter nenhum valor Queria até morrer Para mim viver já não valia mais Até que um dia encontrei a paz Estava dentro do meu coração Escutando uma canção Foi que eu te conheci Me entreguei de corpo e alma Pude sentir o teu amor Tão pesadelo Fez renascer em mim esta vontade De viver E arrancou de mim Aquela dor causada pela depressão Menteu de paz E transportou meu coração Incomparável Incomparável é o amor Não tem nem ter nenhum valor Quero Queria ter morrer Para mim viver já não valia mais Até que um dia encontrei a paz Que estava dentro do meu coração Escutando uma canção Foi que eu te conheci Me entreguei de corpo e alma por inteiro Pude sentir o teu amor tão verdadeiro Fez renascer em mim essa vontade de viver E arrancou de mim Aquela dor causada pela depressão Mexeu de paz e transbordou meu coração Incomparável é o amor que eu sinto por você Foi que eu te conheci Me entreguei de corpo e alma por inteiro Pude sentir o teu amor tão verdadeiro Fez renascer em mim essa vontade de viver E arrancou de mim Aquela dor causada pela depressão Mexeu de paz e transbordou meu coração Incomparável é o amor que eu sinto por você Por você Por você Por você Por você Por você Sinto alegria no peito Sentimentos perfeitos Qual é a grandeza da luz? Não existe linguagem melhor Que um forte abraço e beijo Qual é a grandeza da luz? É quando ela sai da escuridão Limpe e definitiva o meu coração Sinto alegria no peito Sentimentos perfeitos Não existe linguagem melhor Que um forte abraço e beijo Qual é a grandeza da luz, é quando ela sai da escuridão Limpo e definitivo é o meu coração A alegria é viver e louvar ao Senhor A alegria é exaltar o teu santo nome A alegria é viver em comunhão Limpo e definitivo é o meu coração A alegria é viver e louvar ao Senhor A alegria é exaltar o teu santo nome A alegria é viver em comunhão Limpo e definitivo é o meu coração Sinto alegria no peito, sentimentos perfeitos Não existe linguagem melhor que um forte abraço, um beijo Qual é a grandeza da luz, é quando ela sai da escuridão Limpo e definitivo é o meu coração A alegria é viver e louvar ao Senhor A alegria é exaltar o teu santo nome A alegria é viver e louvar ao Senhor A alegria é exaltar o teu santo nome A alegria é viver e louvar ao Senhor A alegria é exaltar o teu santo nome A alegria é viver e louvar ao Senhor Limpo e definitivo é o meu coração 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 Infelicidades, era ter um carro bom, era ter muito dinheiro, era ter muitos amigos no mundo E que nada mais precisaria, se eu tivesse mil mulheres, investir em boas roupas, ter um cargo importante no mundo Antes eu pensava, infelicidades, era ter um carro bom, era ter muito dinheiro, era ter muitos amigos no mundo E que nada mais precisaria, se eu tivesse mil mulheres, investir em boas roupas, ter um cargo importante no mundo Mas não tinha paz, não tinha razão, tristeza e angústias, morava no meu coração Foi ali que eu conheci Jesus, ele me deu a paz, mostrou minhas coisas ocultas e abriu os meus olhos espirituais Por que, por que, um homem carnal, vive o que vê, um homem espiritual, crê no que não vê Um homem carnal, vive o que vê, um homem espiritual, crê no que não vê Mas não tinha paz, não tinha razão, tristeza e angústias, morava no meu coração Foi ali que eu conheci Jesus, ele me deu a paz, mostrou minhas coisas ocultas e abriu os meus olhos espirituais Por que, por que, um homem carnal, vive o que vê, um homem espiritual, crê no que não vê Um homem carnal, vive o que vê, um homem espiritual, crê no que não vê Um homem carnal, vive o que vê, um homem espiritual, crê no que não vê Um homem carnal, vive o que vê, um homem espiritual, crê no que não vê Lágrimas Eu choro Ah, como eu choro Momentos de reflexões Do amor que me faz sentir Uma carta de saudades Eu preciso de ti Lágrimas Oh, quantas lágrimas Eu choro Ah, como eu choro Momentos de reflexões Do amor que me faz sentir Uma carta de saudades Eu preciso de ti Senhor, meu bom Senhor Tu formastes e criastes Alegria no meu peito Tu falastes das promessas Sentimentos mais perfeitos Por isso Eu quero dizer Amo você Tu formastes e criastes Alegria no meu peito Tu falastes das promessas Sentimentos mais perfeitas Sentimentos mais perfeitos Amo você Amo você Amo você Eu canto sim Eu canto sim Canta aqui Seja onde for O verdadeiro samba De amor Onde as trevas haja luz Eu canto sim Eu canto sim Eu canto sim Eu canto sim Canta aqui em qualquer lugar O meu samba O meu samba é pra glorificar O meu samba é pra glorificar O samba em nome de Jesus Eu canto sim Canta aqui seja onde for O verdadeiro samba de amor Onde as trevas Onde as trevas haja luz Nas cordas do meu cavaquinho Faço meu chorinho O samba canção São acordes que liberam E eternizam nossa oração E no repique do banjo Fazendo o arcanjo brilho multicoro Eu canto sim 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 Eu do sol Eu canto sim Deus enviou Seu Filho amado Pra me salvar, me perdoar A cruz correu por meus pecados Mas ressurgiu e vivo com o Pai está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque vivo não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vive, está Quero chamar pra dividir comigo esse pagode A nossa madrinha e percussora do samba em adoração Nisse Garcia Tô chegando, Rodrigo Londres Glória a Deus Deus enviou Seu Filho amado Pra nos salvar e perdoar A cruz morreu por meus pecados Mas ressurgiu e vivo com o Pai está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Que vivo está E quando enfim é chegar a hora Em que a morte Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei vitórias Verei na glória O meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Ele vive, 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 está Música Momentos, a noite o dia chega Vivei As fruezas de um sonho sem fim Tudo que passa inocente, presente, vivendo uma raça, momentos assim Quero dizer meu senhor, te amo, te amo, te amo Momentos, a noite o dia chega Chega Vivendo Tudo que passa inocente, presente, vivendo uma raça, momentos assim Quero dizer meu senhor, te amo, te amo, te amo Tudo mudou, tudo mudou No meu coração, tudo mudou Nunca mais te deixarei vim Meu Jesus, um Deus novo e alegre em mim Tudo mudou Tudo mudou No meu coração, tudo mudou Nunca mais te deixarei vim Meu Jesus Um Deus novo e alegre em mim Tudo que passa inocente, presente, vivendo uma raça, momentos assim Quero dizer meu senhor Quero dizer meu senhor, te amo, te amo, te amo Tudo mudou 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 Nunca mais te deixarei vim Meu Jesus Um Deus novo e alegre em mim Tudo mudou Tudo mudou No meu coração No meu coração, tudo mudou No meu coração, tudo mudou Nunca mais te deixarei vim Meu Jesus Um Deus novo e alegre em mim 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 Os momentos de lutas, pensamentos enganos Eu sentia um vazio em plantos Ajoelho e oro ao Cristo salvador Eu ouvi lá do céu a voz do Criador Que dizia meu filho, contigo sempre estou Eu senti uma alegria que me contagiou Invadindo meu corpo com a tua unção Por isso estou aqui, Senhor, amo ao Senhor Amo ao Senhor porque não ouviu a minha voz Amo ao Senhor porque não ouviu a minha voz Ouviu a minha voz mais uma vez Amo ao Senhor porque não ouviu a minha voz Ouviu a minha voz mais uma vez Os momentos de lutas, pensamentos enganos Eu sentia um vazio em plantos Ajoelho e oro ao Cristo salvador Eu ouvi lá do céu a voz do Criador Que dizia meu filho, contigo sempre estou Eu sentia um vazio em plantos Eu senti uma alegria que me contagiou Invadindo meu corpo com a tua unção Por isso estou aqui, Senhor, amo ao Senhor Amo ao Senhor porque não ouviu a minha voz Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz Ouviu a minha voz mais uma vez Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz Amo ao Senhor porque não ouviu a minha voz, ouviu a minha voz mais uma vez. Amo ao Senhor porque não ouviu a minha voz, amo ao Senhor, amo ao Senhor. Amo ao Senhor porque não ouviu a minha voz, amo ao Senhor. Um samba diferente que me faz sonhar, um samba diferente que me faz cantar e alegrar meu coração. Quando eu cheguei, quando eu cheguei na casa do Senhor Jesus, me humilhei, coloquei no altar minha dor na cruz. Ele curou, restaurou, libertou minha vida. Hoje sou nova pessoa, encontrei a saída, agora eu sou feliz. Um samba diferente que me faz viver, um samba diferente que me faz cantar e alegrar meu coração. Um samba diferente que me faz viver, um samba diferente que me faz sonhar, um samba diferente que me faz cantar e alegrar meu coração. Quando eu cheguei na casa do Senhor Jesus, me humilhei, um samba diferente que me faz cantar e alegrar meu coração. Um samba diferente que me faz viver, um samba diferente que me faz viver, um samba diferente que me faz sonhar, um samba diferente que me faz cantar e alegrar meu coração. Um samba diferente que me faz cantar e alegrar meu coração. Um samba diferente que me faz cantar e alegrar meu coração.